Conversar com Cida Moraes é uma festa. Hoje eu coloquei essa camisa florida em homenagem a ela. Não está fazendo tanto calor lá fora e o verão ainda não chegou tão forte. Mas ela merece todos os brilhos, todas as flores, todo final da primavera, outono, pra ela não ter outono. Cida Moraes é verão. Você é verão, Cida? Eu sou verão, de janeiro a dezembro. Enfim, eu gosto dessa cor bronzeada, do dourado. Eu gosto também do inverno, mas eu acho que o verão se identifica melhor comigo. Você cada vez que vai mais um ano que você ganha na sua vida e fazendo um programa de televisão, o que você vai armazenando dentro de você? Olha, acho que pra começar eu aprendo todos os dias com você, meu mestre. Queria te agradecer a amizade, o companheirismo e uma coisa importante, a sua generosidade comigo, de sempre estar me ajudando. E cada dia que passa no programa Gente Carioca, que é dirigido pelo Daniel Chinix, eu me sinto mais segura, me sinto mais... Como é que eu vou dizer? Mais carioca por poder divulgar o que acontece nessa cidade maravilhosa e poder levar para os telespectadores novidades, novidades boas, porque você ligar a televisão e ver isso, ver aquilo, ninguém quer. Bom, você é uma colega muito generosa também, é uma irmã de trabalho, não só uma colega profissional, é uma irmã de coração. Qualquer problema, ligo pra Cida, ela resolve, ela é rápida, rasteira e ligeira. E hoje mesmo, ela estava vindo pra cá, houve uma falha no cabeleireiro dela, não sei o que é que houve. Não, 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 abafa. Veio. Veio, 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 veio. Por acaso, o outro cabeleireiro dela estava na minha casa, fazendo hora. É, mas tudo rápido, tudo rápido. Aqui a gente acha logo as pessoas. É, graças a Deus, abafa. Bom, mais seis anos de Gente Carioca? Seis não, mais doze anos, porque a gente em breve, eu aguardo, eu tenho certeza que a hora da gente ir para o canal aberto vai chegar. Dizem que, ah, não vai acabar o canal aberto. Ok, mas a gente quer ter o fechado e o aberto, entendeu? Quero mostrar a você o corpite. Já tem o aberto, entendeu? Quero mostrar a você o corpite, vou mostrar, por gentileza, olha o corpite. Olha o corpite. O sapato é americano, vestido o que é? Americano, estou aqui a presente da Patrícia, Patrícia Ramalhete. Gostou? De aniversário. E o sapato? O sapato é francês. Bom, eu queria que você falasse para a nossa senhora espancadora, desejasse uma mensagem, mais um ano da sua vida, de talento e de trabalho. O que você diria que alguém estivesse começando hoje a carreira? Estude, olhos abertos, fique alerta e foca. Porque as distrações acabam deixando a gente meio indeciso e a indecisão é uma merda. Um passarinho me falou que você vai para o teatro em breve, é verdade? Ui! Vai estrear um espetáculo em breve? Vamos, né? Mas não vamos divulgar ainda porque é segredo. Bom, um beijão. Obrigado por você existir. Te amo, garoto. Oi, minha irmã. Você me gastou. Manda aqui, deixa eu falar essa minha irmã. Olha só, todo mundo que está aqui hoje tem muito amendo com a minha vida. Entendo. Eu, atualmente, a minha vida, graças a Deus, tem sido cruzada por pessoas muito do bem. Isso inclui Helena Beatriz, que está ali, por favor, foca nela. Obrigada, Helena. Obrigada, sua presença. Gosto muito de você e do seu talento, né? De fato, essa minha irmã aqui, que meu pai e minha mãe, são irmãs de coração, mas a gente, de vez em quando, a gente some, mas a gente aparece de volta. Essa amiga também, que é uma gracinha, que é a Adriana. Olha ali, fofa, que gosto. Abel pro cara. Na Patrícia, que é uma graça. Patrícia é uma coisinha. Foi o anjo da guarda pra mim. Foi o anjo da guarda pra mim. Agora, peraí, eu moro embaixo da tua porta. Aqui, aula de spinning, aula de localizada, o que mais? Hit. Isso é um ler, ler. Ah, eu tô até a hora. Hoje, pra poder vir aqui, o malhei, fixe espole, malhei, fixe espole. Entendeu o que eu vou comer hoje? Hoje, eu vou comer hoje. Olá, eu estou muito desculpada, mas você parece amigável, mas você não está. Essa mãe, essa mãe aqui é uma mãe, é mãe de Liz. Onde ela vai, eu estou. Onde eu estou, ela vai. Então, ela vai dar sempre. Eu só queria agradecer por a minha mãe que está com muita saúde, que está podendo lidar comigo. Mais uma futura velha, que nos amamos, né? E essa mulher, que é uma mulher guerreira também, que é uma mulher de arte, que ela luta com o residente, mas ela não deixa a peteca cair. Não deixa, não deixa. Felicidade, que Deus te abençoe sempre. Eu te amo. Eu também. Olha aqui, ó. Aqui, assim. A vacilarina é o expert. Eu te amo. Eu também. Essa criatura é a festa de pessoa. Onde ele está, ele está na alegria. Eu te amo. Eu te amo. Obrigada. Essa é a festa. O pobre, pobre pessoa... Eu homenageei todo o mundo. É a festa de uma jovialidade, coração verde, bate em ritmo diferente. Entendeu? bate em forma de lambada, bate em forma de samba, de axé, e dá uma misturada só a exploração dessa mulher aqui guerreira, que acabou de fazer um show velhíssimo, né? Dois shows, né? Caminhando do terceiro ano. No terceiro dia nove de outubro e doze de nove. Aula é a... Essa mozinha pequenininha, de prazer, de tesão, enfim, falando em ser feliz, olha essa pessoa aqui, olha essa criatura generosa, com coração aberto. Não, mas a gente não tá aqui pra falar de mim não, vamos falar com a tira, né? Não, não, mas faz parte, não, faz parte. Hoje é seu aniversário. Não, mas faz parte de todo mundo, eu tenho que dizer cada pedacinho de cada um aqui, entendeu? Então, vamos lá. Ó, gente, essa mulher aqui é top, é chique, é bonita, é requintada, é uma perua que eu adoro. Vamos aplaudir, que a Cida merece. Beijo grande. Beijo, tchau. Bem, eu tô aqui no aniversário da Cida, tô muito feliz pelo convite que ela me fez. É uma honra estar aqui, ela é uma pessoa encantadora, é uma pessoa que tá sempre junto com os amigos, é uma pessoa preocupada e eu gosto muito da Cida Moraes. Eu acho que é o primeiro aniversário dela que eu venho e eu tô muito lisonjeada de estar aqui, é, pra dar os parabéns, pra dar um abraço, pra estar junto com a família dela, pra estar junto com os amigos. Pra mim é muito bacana estar aqui. Obrigada, Cida. Muita felicidade, muitos anos de vida, muito sucesso, muito trabalho, muita coisa boa pra você. Beijo! Cida Moraes, pra você quem é? Tudo, né gente? Cida é partideira, Cida é amiga, Cida é uma ex-BBB, Cida é uma grande atriz, produtora. E hoje nós estamos aqui, nesse magnífico restaurante, desejando que ela tenha cada vez mais e mais sucesso na vida, prosperidade, que seja cada dia mais e mais humana, porque a Cida é humana, nós sabemos disso. E vitórias, que ela seja cada dia mais grande mulher, a Cida é uma grande mulher e que ela seja cada dia mais e mais tudo isso e mais um pouco. Eu desejo que Deus abençoe muito a Cida, o dia de hoje, de muitos anos de vida. E viva Cida Moraes, viva você, viva o Daniel, viva os amigos, tamo junto. Beijo grande! Cida adora frequentar a academia, uma das suas colegas pode falar como é que ela é no dia a dia fazendo a ginástica. A Cida é um amor, foi uma grande descoberta, porque quando eu cheguei na academia, eu achava que a conhecia de algum lugar e não me lembrava e era do Big Brother. E dali a gente começou a ficar amiga, amiga, amiga e eu agora tenho até frequentado a casa dela. É uma pessoa encantadora, amiga de verdade, do coração. Então a gente veio aqui para prestigiar, pedir por ela muitos anos de vida, tudo de bom que ela merece. A academia, ela é maravilhosa. Jordi, quem é Cida para você? Uma pessoa maravilhosa, espontânea, mulher do meu grande amigo, grande companheira de Daniel. Os dois se complementam. O Daniel é um cara low profile, maravilhoso. Eu amo de paixão o Daniel. Conheço o Daniel desde 80, 82, 83 na galeria Ipanema, onde tinha Jordi Galeria de Artes em Ipanema. E foi um encontro maravilhoso, os dois se complementam, porque a cena é fusiva, a cena é pura festa. E o Daniel é low profile, então os dois se complementam. O Daniel tem boca e não fala, é um gentleman. E é um encontro de almas. E eu adoro ver os dois juntos, os dois se complementam. É o que eu posso dizer da Cida. Maravilhosa, efusiva, sincera como o Daniel. E eu adoro o casal. Estamos aqui comemorando e celebrando a vida. Um brinde a Cida, um brinde a vida. Uma compositora da melhor qualidade. Estreia suas CDs nos melhores espaços do Rio de Janeiro. Helena Beatriz, uma colega e companheira nossa. Esse contato que você teve com a Cida, o que você acha? Eu acho maravilhoso. Eu conheço a Cida desde o Olímpico. Lembra aquela cena que vocês fizeram? Maravilha. Acompanhe ela desde garota. Que bom. Acho ela ótima. Amiga, bonita, lindíssima. E mais shows? Sempre shows? Sempre shows. Vai ser no Cariocano, dia 9. Vai ser no Alto Místico. Você vai estar lá. Alto Místico, Rólamas e Barros. Dia 12, né? É, 9, 12. Por aí. Acho que tem um em dezembro. Obrigado, Helena. Obrigado. Você também é ótimo, viu? Amém pelo Lolo. Lolo é essa simpática senhora que acompanha os artistas, que está sempre no bastidor com uma razão única, que é a mãe da grande cantora Carina Duxtrada. Ser mãe de Carina é tudo, né? É maravilhoso, né? Ser mãe de Carina. Eu amo ser a mãe dela. E ela ser minha filha também. Eu tenho certeza que ela adora. Se você tivesse uma filha como Cida Moraes, o que você acharia? Ai, que delícia. Que coisa boa. Eu gostaria muito. Eu sempre falo pra ela que ela é a minha terceira filha. Ela sabe disso. E como estilista, como você vestiria a Cida? Nossa, não mudaria nada. Que é o perfil da Cida, é aquela coisa bem perua, bem gostosa. Eu amo ela como ela se veste. Eu como estilista, que sou de profissão, acho que a Cida se veste divinamente. Eu amo a Cida perua. E a nossa querida Carina Duxtrada? A Carina hoje tá num casamento e depois a festa vai ser no MAM. E ela pretende ainda estar aqui hoje. Não sei se vai dar tempo, mas ela mandou um abraço do tamanho do mundo pra Cida. Cida, eu te amo muito, eu te abençoo, que você seja maravilhosa. E vamos comemorar anos e anos e anos e anos. Eu quero estar viva pra comemorar com você, sempre. Super beijo. Mercedes, nossa fiel companheira de todos os nossos espetáculos, nossa protetora, aquela que aplaude a primeira fila sempre, é a mãe de Cida Moraes. Mercedes, Cida Moraes no palco e em casa, qual a diferença? Olha, eu não sei se tem diferença. Porque ela consegue fazer da casa dela um palco. Então, ela tá sempre alegre, feliz, telefone sempre movimentado, computador, portas abertas, pessoas chegando pra tomar café. Enfim, isso é Cida. Cida é um punhado de felicidade. A Cida é uma pessoa que eu acho que a vida pra ela não tem dificuldades. Ela não reclama de coisa nenhuma. Uma querida filha, muito amiga, muito presente. É a pessoa que eu desejava ter como filha, embora tendo outros filhos ótimos, tão bons quanto ela. Mas a Cida mora comigo. Então, ela está assim num momento diferente das outras, dos outros filhos. Então, é isso que eu queria dizer, que eu sou uma pessoa muito feliz por tê-la como filha. Enfim, tenho a família numerosa que eu tenho. E os amigos que ela consegue ter, é coisa do coração. Essa reunião que ela faz, hoje, aliás, não é o dia do aniversário dela. O dia do aniversário dela é dia 30. Mas ela não podia sair do Brasil, que ela vai fazer uma viagem, sem dar um abraço em cada amigo dela, que é como se fosse um irmão. A arte reúne pessoas. Gente carioca. Mercedes, a Cida é a própria festa. É, é verdade. A Cida é a própria festa. Parabéns à filha que você tem, que virou a minha irmã. Então, você é parte da minha mãe também, um pouquinho. É claro. Nós frequentamos sempre juntos. E sucesso para ela sempre, sempre que eu desenho. Muito obrigada. E felicidade que a gente deseja. Muito obrigada. Você é gente carioca. Gente carioca. É isso aí. Vamos em frente. Gente carioca, sempre dos melhores lugares. O produtor, empresário, ator Limachem Xerém, também é amigo da Cida. O que você acha da Cida? A Cida, ela representa a alegria, né? Onde ela está é alegria, viu? Ainda um pouco. Ela, oi, dá todo mundo aqui. Que maravilha. É pura alegria. A Cida é parceira. E eu não podia deixar de vir aqui. Está eu e a Fátima aqui. Que ela, inclusive, marca presença em todos os meus aniversários. O aniversário da Fátima, que foi aquela coisa bonita dos 50. Ela teve presente. A gente não podia deixar de faltar. Um grande beijo. Um grande abraço. Amamos você. Miramar, essa cantora, nossa bombshell brasileira. Olha só que escândalo. Eu digo que é a Carmen Miranda mesmo. Não adianta. Cida Moraes, quem é para você? Cida Moraes é um ser humano maravilhoso. Uma grande artista. Um grande talento. Um coração do tamanho do mundo. Que todos nós amamos muito. Linda por dentro e por fora. Amo a Cida. Miramar está fazendo o que no momento? Olha, no momento eu estou me preparando para um show. Estou preparando um disco autoral de músicas assim, incríveis. Que vocês vão adorar. Estou chegando. Cheguei ontem ao Rio de Janeiro. Hoje já estou aqui com vocês. Entendeu? Muito feliz. E estamos em momentos de preparação. Eu tenho a impressão que brevemente teremos surpresas por aí. Vamos dar uma voltinha. Vamos mostrar essa mulher maravilhosa. Continua interaça. Interaça. E viva a Bahia. Viva a Bahia. E viva o Rio de Janeiro, que eu amo de paixão. E viva a Cida Moraes. Viva a Cida Moraes. Lúcia Reginaldo Fernandes. Atriz, modelo. Missy. Uma mulher de bom gosto. Uma mulher que viaja sempre a sua terra, que é Cuiabá. Mato Grosso. Isso. Lúcia, você tem convenção com a Cida. O que você acha dela? A Cida. Falar da Cida é fácil. A Cida é uma pessoa doce. Simpaticíssima. Deixa a gente muito à vontade. É uma pessoa que cativa. É amor à primeira vista. Quando eu conheci Cida, eu achava que ela era uma pessoa super antipática. Cheia de nhenhenhen. Mas olha que maravilha de pessoa. Eu realmente estou encantada. Hoje, quando ela me convidou para o aniversário, eu fiquei muito lisonjeada. Porque a gente tem um carinho muito especial por ela, né, Fernando? Você sabe que a gente está junto há muito tempo, há alguns anos. E a Cida realmente é uma referência para as mulheres brasileiras. Lúcia, volta ao teatro, eu fiquei sabendo. Ah, com certeza. Teatro de revista, né? Estou fazendo um filme também, Rio e Seus Mistérios. Muito bom com o nosso diretor, o... Marco Miranda. Marco Miranda. Nossa produtora Raíssa também, que é uma pessoa sensacional, roteirista. E estamos aí com um monte de projetos maravilhosos. Sucesso pelo seu sorriso, pelo seu talento. E viva Cida Moraes! Viva Cida! Parabéns, Cida! Você merece todas as luzes, todas as bênçãos, toda a felicidade do mundo. Estamos aqui comemorando o seu aniversário. Beijo, querida! Obrigada! Eu quero agradecer essa mulher que eu entrei. Não só pela que eu entrei, mas pela que eu entrei. Eu quero agradecer essa mulher que eu entrei. Viva Cida Moraes! Quanto por show, tudo eu nisso? Ou seja, eu quero agradecer essa mulher que eu entrei. Eu vou agradecer essa mulher que você me entrei. E minha mãe é feliz. O terminal é triste, porque o mundo é triste. É, você quiser fazer esseboat, você fazer algo, você quer fazer algo, e você quer ser enorme. Eu te toquei essa mulher. Eu te toquei essa mulher que eu entrei. É, você te toquei essa mulher. É uma pessoa de livre. Olha isso aqui, né? Ele é tímido, mas ele adora uma fonte. Para pra eu tirar fome. Fala aí pra mim assim, Gilberto! 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 É pra gente se envolver mesmo, reunir esse cara que uma hora ele é padre. O cara é padre, nunca vindo e morre. Eu sou judeu, mas... Padre, mas caracolho. É o único judeu que eu conheço. Que faz padre, eu não entendo. Eu nunca vou fazer. Eu tô aí pra fazer qualquer coisa. Mas você gosta de sacanear o pessoal lá no asilo, né? Sempre, sempre. Pra dar sacanagem pro povo, né? Eu adoro, eu adoro. Não podia ver uma coroinha lá que seria pu... Não, mas eu pegava as cuidadoras. Também? Olha... Fazer, mas foi muito bom. E o que é? Quem quiser... Chegou é próprio? Isso, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Hanna é uma cantora que dispensa apresentações porque a sua voz é praticamente única. Está sempre em cartaz e está sempre na mídia. Hanna, você se esforça pra isso? Você gosta de cantar? Não, a música é uma arte que a gente nasce com ela. É um dom, né? Então eu nasci com esse dom de cantar, interpretar. E agora com o meu show, terça-feira, dia 25, lá no Teatro Ipanema, O Amor é Bossa Nova, homenagem a João Gilberto. E eu estou já gravando o próximo CD, que é o volume 2, O Amor é Bossa Nova 2, que já tem duas canções do João Gilberto que ele autorizou. O Balalá e Bimbom. O Caetano, Gilberto Gil, o Tom Jobinho e o Chico Buarque de Holanda, todos me autorizaram a gravar as músicas deles. Então é sucesso. É Fernando Resch, é Hanna. Você é um sucesso. E qual a sua ligação com a Cida Moraes? Cida Moraes é uma belíssima mulher, né? Que pra mim ela é a Marilyn Monroe brasileira, com aqueles cabelos louros maravilhosos, cheia de charme. É carioca, é a própria carioca, linda ela, né? Uma mulher belíssima. E eu acho que o Rio de Janeiro, ela representa o encanto do Rio, com a beleza e o trabalho dela, né? Como apresentadora. Tais parabéns. Além de ser linda a pessoa. E você representa a música brasileira, autêntica música. Graças a Deus, graças a essa cantora, a música perdura e vai preservar até não sei quando, né? Graças a vocês, né? Você é uma delas. Sim, é verdade. A Bossa Nova. Eu estou eternizando, eu estou resgatando a Bossa Nova nos dias de hoje. O meu CD está à venda na Travessa de Ipanema, Travessa do Leblon, Travessa de Botafogo. Em todas as travessas. Hanai, gente carioca. E o cantor Elson Raim, também presente nessa Niver Parity Cida Moraes. Elson, seu contato com a Cida, desde teatros, shows, como é que é esse relacionamento? Olha, eu conheci a Cida na peça que eu tive o prazer, a honra de trabalhar junto com o nosso querido Fernando Resch, com a Cida Moraes. Se chamava Michord e Companhia. Era um vaudeville, né? Um teatro de revista maravilhoso. E foi lá que a gente consolidou ainda mais a amizade. E fantástico o talento de Cida. A Cida está cada dia mais bonita, cada dia mais talentosa. E mananciar o realizador que ela tem, não é só ter o talento artístico. É produzir, é fazer acontecer. Então ela tem essa capacidade de fazer acontecer, como você também tem. Isso eu acho fundamental no artista, né? Não ficar esperando as coisas acontecerem. Tomar a iniciativa e a coisa acontecer. Então, Cida, você está de parabéns. O Rio está de parabéns por ter você. E você está de parabéns por estar no Rio também. E é isso aí. Um beijo para todo mundo do Gente Carioca. Falei para mim assim, Gilberto! 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 Gilberto, você é presente, sempre a próxima de Cida Moraes. O que é Cida Moraes para você? Cida Moraes é tudo. É alegria, é sinônimo de vitalidade, de amizade. Você vê, eu fui recebido aqui com uma calorosa saudação da Cida. Essa pessoa maravilhosa, que é uma artista de sucesso, já trabalhei com ela. E eu acho que vamos trabalhar muito mais. Que Deus dê a ela toda a saúde e toda a alegria do mundo, para que ela possa chegar até os 120 anos com muita saúde. Graças a Deus! Vim aqui para dar um meu beijo para ela. Um abraço! A Rafaela é uma experta da beleza, é uma experta que cuida do rosto das pessoas. Mas de que maneira? Das sobrancelhas. É sobranceria que fala? Nós estamos chegando em São Paulo, é a sobrancelharia. É um lugar especializado em sobrancelhas. Nós somos especialistas em design de sobrancelha e uma técnica milenar japonesa, que é a microblading feita com tebore. Quem tem, melhora. Quem não tem, aparece. Isso mesmo, é para realçar a beleza natural da sua sobrancelha. Quem não tem, eu faço os fiozinhos. E quem tem também, muda o visual, dá um up e deixa ela perfeita. Elas ficam perfeitas e naturais. Eu não tenho mais. Tem jeito? Maravilha! Vai ficar lindo. Já está convidado a conhecer o nosso espaço. E Cida, a partir de que momento você conheceu a Cida? A Cida é uma querida. Eu a conheci no salão que eu trabalhava e ela foi muito receptiva. Foi muito carinhosa comigo. Fez as sobrancelhas também. Adorou. E se tornou uma amiga. É um prazer estar aqui. Ela é uma querida. Amo de paixão. Ela esteve na inauguração que nós tivemos agora. E é uma alegria mesmo. Uma pessoa do bem. Amo de paixão mesmo. Uma pessoa maravilhosa. Merece todo o nosso carinho. A sua é natural? A minha tem microblading também. Tem um truque aí. Tem um truquezinho para ficar bonita. Tá bom. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Que bom esse trabalho diferente aqui no Rio de Janeiro. É uma arte, né? É uma arte. Chama-se tebore, né? Que significa arte feita com as mãos. É o que eu faço. É o tebore. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um beijo. E você é quase gente carioca. Tá ficando gente carioca. Já estou. Quase uma carioca já. Quase uma gente carioca. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Tudo começou com um espetáculo. Você vê que a arte une as pessoas. Tá apagada a luz. Tá apagada a luz. Tá apagada a luz. Sempre, sempre, sempre. É uma delitada. Cida! 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 Olha que moça bonita essas brujores fazem com o vento, né? A gente pequenininha também fazia isso quando estávamos no Sacré-Gerro, né? dau de2 à urbine. Cida! Cida! Cida, pra você, quem é? A Cida não é mais uma amiga, Fernando. Cida é uma irmã, né? Uma irmã, uma mulher luminosa, uma pessoa generosa, uma amiga que virou assim como você, a Cida é dela família. Então, Cida é gente carioca, Cida é minha irmã e Cida é uma pessoa que merece o meu aplauso! E o seu aplauso, como é que vai Terra Prometida? Ah, vai maravilhoso, maravilhoso. Até dezembro estamos lá, Terra Prometida. Quero que todo mundo continue prestigiando, dando uma audiência maravilhosa. A emissora Record está muito feliz que nós estamos víscer isolado no horário. Então, quer dizer, eu acho que é um mérito da produção, da direção, um mérito dos grandes atores que estão ali. Eu estou muito agradecido ao Papai do Céu de estar nesse projeto. Sucesso sempre para você e você é gente carioca. Sem dúvida nenhuma. Em outras épocas, eu poderia pagar para todos. Seria um prazer muito grande. Mas hoje em dia, é... Deixa eu ganhar o Big Brother de novo, porque aí eu tolo para todos. Ah, o negócio é o seguinte. Eu queria dizer para vocês que eu ganhei alguns presentes que eu vou dividir com vocês. E um presente vem ali do Luiz César. Se namorar e fazer um aniversário, a gente vai trazer o nosso abraço. Vamos ouvir as vozes, todas aqui a pouquinho. Eu tenho algum problema aí em família, em hospital, então eu estou correndo um bocadinho. E só dar um abraço na Cida. Por isso é que eu vim cantar primeiro com vocês, que eu tenho que sair fora. Eu tenho que por um compromisso aí. É um problema de família. Mas tudo bem, tudo se resolve. E você quer que eu cante umas musiquinhas aí? Vamos cantar alguma coisa, assim, a capela. Temos um grande amor pela nossa querida Cida Moraes. E como é grande, como é bonito o nosso amor por ela. Eu tenho tanto pra lhe falar. Mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. Seja no Rio, seja em São Paulo, seja em Nova Iorque. Seja no Rio, seja em Nova Iorque. Seja no Rio, seja em Nova Iorque. Seja no Rio, seja em Nova Iorque. Anywhere, it's up to you New York, New York O tango preferido de Sena Moraes La 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 la, la 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 Corrientes, tres, cuatro, ocho Segundo, piso, ascensor No hay porteros ni vecinos Adentro, corte amor Y el siglo que puso madre Piano, piano, piano Piano es que Un teléfono que contesta Uma vitória que chora Viejo estando até mil flores E um gato de porcelana Mas que não morreu de amor E toda a meia luz Para brindar o amor A meia luz os beijos A meia luz as noites E toda a meia luz Que busca o interior Os suaves os desejos A meia luz e amor Da-la-la-la-la La-la-la-la-la-la É só a meia luz e amor A meia luz A meia luz e amor A meia luz Faz isso né Resco Você quer fazer o favor de vir da cá Eu te contratei e você está aí quietinho Para com o de graça Eu sou tímido Gente boa noite Boa noite Quem é homem levanta a mão Quem é mulher levanta a mão Os outros sexo levanta a mão Os outros sexo levanta a mão Que boa noite Tudo bom Solteira sozinha na festa Sozinha Quem é o senhor simpaticando Quer sair com ele hoje na noite Bom gente O show é um teatro Nacional de Neuza Bom gente Muito bom noite A Sina merece todas as brincadeiras A gente trabalha em várias casas de show Teatro E pra Sina Olha quem chegou Essa mínima É uma meia mulher O que que é isso Chegou aqui Cadê o ré Chegou em casa Essa mulher se espirra Ela peita É uma coisa horrível isso Vem cá Raíssa Essa é produtora de teatro Lutadora Raíssa de Castro O salto é 15,5 Olha só Nem assim Esse peito é seu Graças a Deus Duvido Essa porra é tua Quantos mililitros Não tem dinheiro não gente São Paulo Cadê o marido Deu pra São Paulo Com a japonesa Ela que eu vi na gutra Tá bom Vem cá Pega o Gilberto Tem calhado ali Tem calhado Gilberto tem senha Bora Tem senha Agora me machuca Olha Acorde senhora Sozinha Gilberto Olha aqui Ele queria conhecer vocês Ele é casada Deixa ele pra lá Dessa alta Bom gente É uma brincadeira Eu sou muito sério Tá com medo de mim Que moça linda Olha Olha que moça Levanta um pouquinho Começa o nome Olha que moça Começa o nome Poliana Poliana Não tem um desenho Uma coisa poliana Tem Poliana é um livro Ah é um livro É uma menina Uma menina poliana Tinha limita Ah é aquele segredo de Poliana Exatamente Essa é a dolorosa conta Né minha filha Tem que pagar Não tem jeito A senhora não vai pagar porra nenhum Hoje Ismael vai cantar Não é você o primeiro a cantar Vem Cida A primeira música que eu queria cantar aqui Para você É aquela Que a gente No espetáculo É que você Iria ser a estrela Mas como você estava com outros projetos Não foi Que era o café com cedo total Né Vou cantar a música Pode mandar Que eu cantava lá Não E 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 não Caio Trindade Vem falar uma poesia pra cima Por favor Poesia erótica Então antes do erótico Eu posso falar um que eu posso Sentar a voz Ah então tá bom Hoje é sempre melhor do que ontem Porque hoje é hoje Esta coisa mágica Única Surpreendente Que se acaba de repente Hoje é melhor do que amanhã Porque hoje é hoje E estamos vivos E plenos de tanto Até não se sabe Como E quando Hoje é sempre melhor que sempre Porque o hoje foge O amanhã É um mistério E ontem é só memória História Já era Hoje é sempre o maior presente Porque a vida é agora Esta hora de som E luz E festa E este instante é tudo O que nos resta Essa é uma homenagem Especialmente a Cida Mas a todos vocês Que são tão lindos E estão aqui Fazendo Deste momento A nossa vida E este momento é o único Mas que ele se repita Por muitas e muitas vezes Muito obrigado Valeu E agora Ela que vem da Bahia Nossa Bom Pichelo Não é Não é Carmelana Mas é Miramar 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 Antes de cantar Eu quero dizer um poema Viu Cida Eu quero dizer um poema Que retrata bem A personalidade da Cida Um poema da minha autoria Mas que retrata bem A personalidade da Cida Eu quero amar a natureza Beber a beleza Do orvalho noturno Eu quero navegar Todos os mares Todos os ares Que nem vento moleque Quero derrubar muralha pesada Quero pesar o tudo E o nada Quero sugar o necta da rosa De cor vermelha Cor de rosa Branca azul Comparar brilho de estrelas Aos dos meus olhos Olhar em torno de mim Um todo imenso Sentindo a brisa Com sabor de incenso Aromatizando O meu momento Eu quero seguir meu pensamento Como fiel discípulo Do grande mestre Eu quero ir Com espontânea vontade Depois de conhecer minha verdade E saber se eu sou mesmo Cida Morais Vai tua vida Teu caminho é de paz De amor A tua vida É uma linda canção De amor De amor Abre teus passos e tenta A última esperança A esperança divina De amar em paz Se todos fossem Ivois a você Que maravilha Viver Uma pessoa pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir A cantar A pedir A beleza De amar Como o céu Como a flor Como a luz Amar Amar Sem mentir Nem sofrer Existe em mim a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem No mundo Iguais A você Que pode Merto e eu sou Que pouca me amador Porque me vär Morte Por'll No mundo Morte putting P、ания Eu prometi amor Eu prometi amor Eu prometi amor Elvin está aqui O Elvin não morreu, ele só deixou crescer o cabelo, né? Eu me Gão Eu me Gão . 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 I did what I had to do, I saw it through, without exemption. Now think, I did a way, and what I say, no other shy way, or more, much more than this, I did it my way. What is a man, what has he got, it all himself, and he has not, to say the words he truly feels, all of the ones, of those who knew, the record shows, I took the dose, and did it my way. I played the record shows, I took the dose, and did it my way. And now, just a little bit in French. I'll even call Hannah here to do the event. So in French, we have to turn to Sida and say, Sida, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Sida. Sida, n'est-ce pas, je t'aime plus, 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 plus. A dama, muito bonita, a mulher mais bela da festa, a grande estrela, Sida Moraes. Obrigada por existir. Nessa casa, sem microfone, sem voz, mas tentando ver se me faça ouvir, porque hoje, para mim, não é um dia tão importante quanto o dia 30 de outubro, que é exatamente o dia em que Maria Aparecida Junqueira de Moraes nasceu. Maria Aparecida, ou melhor, Cidinha, como vocês a chamam, ela tem um número enorme de amigos, e é amiga de muitos amigos, de todos os amigos, ela não pode saber que um está sofrendo, que o outro está mais alegre e que o outro precisa de não sei o quê. E a minha cabeça fica, hein, horrorosa, com a caminheta, com a paura dela. Então, eu também sofro com essas coisas. Infelizmente, ela acha que ela herdou, herdou de mim isso. A mãe é uma estrela também. É a preferida, Mercedes? É preferida ela, preferida? Não, não é a preferida, é a quinta, filha. Poxa, sai bem, né? Poxa, sai bem, sai bem. Então, o que eu queria dizer? O prazer é muito grande. Por aqui, velho. Está faltando mais, maior força em casa, maior número de pessoas nós teremos aqui. E eu fui avisada ontem, fui avisada ontem. E deixei três convites para acompanhá-la ao encontro dos amigos dela. Então, para mim, é um prazer muito grande. E eu queria dizer a vocês o sentido da felicidade. Todos nós, nós todos, temos de estarmos bem, do jeito que cada um esteja, mas bem, podendo espiritualizar e materializar para nós isso tudo, e fazer disso tudo felicidade, poder proporcionar ao seu irmão um pouquinho. Depois daqueles momentos em que houve essas festas de ginástica, as Olimpíadas, as Olimpíadas, as Olimpíadas, as Olimpíadas, as Olimpíadas, as Olimpíadas. Mas pula-se a parte. Milhões de problemas, problemas seríssimos, sobrevivendo, crescendo, correndo, cada um tocando para frente. A gente, a gente se sente tão pequenininho. Verdade. Então, a gente tem que dar graças a Deus, pelo muito que Deus está dando a gente. Essa felicidade da gente poder cantar, da gente poder rir, da gente poder brigar, da gente poder assaltar. Então, para vocês todos, muitos bons dias, muito boas semanas, e até qualquer hora, e nos próximos alimentares. Parabéns, parabéns. E talvez até amanhã, quem sabe, o resto está faltando aqui a palavra dele, que deveria estar aqui junto comigo. A apresentação de amanhã, que vai se realizar. Deixa eu te falar no ouvido. Então, para convidá-los também para o que ele vai dizer agora, que vai se realizar. Daniel Chinitz, diretor do programa Gente Carioca, também vai falar sobre Cida Moraes. Bom, falar sobre Cida Moraes é fácil e é difícil ao mesmo tempo. Cida é apresentadora do programa, junto com o Resc. Cida é uma pessoa maravilhosa de se trabalhar. A Cida e o Resc apresentam o melhor programa sobre o Rio de Janeiro que tem na TV brasileira. É o programa Gente Carioca, que é o programa mais carioca da TV brasileira. E eu fico muito feliz de estar aqui na comemoração do aniversário dela. Obrigado. Cida Moraes é uma pessoa amiga, é uma pessoa companheira, é uma pessoa generosa, que trata todos por igual. Eu já estou muito feliz de estar aqui recebendo esse convite dela e participando desse momento tão alegre. mais esse aniversário, todo mundo junto, reencontrando tantos amigos, o Resc aqui. Enfim, muito obrigada pelo convite, Cida. E que esse seja, não seja, seja mais e mais e mais e mais encontros de aniversário que nós teremos muitos pela frente. Um beijo grande. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Dá para força, força, força. Aplausos É uma grande grande grande. É uma grande 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 E a mortalidade Muito bem Super aqui Mata o mundo Teres a terra Há voz que cantam! uma canção se for preciso cantam um hino Oh lassen! A morte, viola em noite, no arada, no sertão é como espada, na esperança de vingança. Bom, eu gosto de Bossa Nova. Manda! Eu também! 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 O avião estava em pleno voo lá em cima e estava perdendo a altura. O comandante então vira assim copiloto, temos que tomar uma atitude e ele comunica aos passageiros que eles eram obrigados a jogar fora os pertences de todo mundo para o avião ficar mais leve. E com isso talvez resolvesse o problema. E jogaram com os pertences e não adiantou nada. Então ele avisou que teria que tomar uma atitude mais drástica que seria jogar pessoas para fora do avião. E para isso teria que ter um critério. E o critério que seria mais justo seria por ordem alfabética. E assim foi. Letra A Algum afrodescendente no avião? Ninguém se manifestou. Letra B Algum black? Ninguém. Letra C Algum crioulo no avião? Também ninguém fala nada. Letra D Alguém de cor? Ninguém. Alguém de cor? Ninguém. É. Letra E Algum escurinho aí no avião? Isso. Tinha lá realmente um garotinho. Seretinho. Chegou para o pai. E disse Pai, afinal de contas nós somos o que? Aí diz o pai. Fica tranquilo meu filho. Nós somos Zulu. Zulu. Macho que é macho, tem duas cabeças, três testículos e quatro patas. Sem falar no rabo. É macho até meio dia, durante toda a semana. A noite, deixa cair. No fim da semana, vira baiana. Lute o macho. Dá três vezes, nem reluta. Porque cu de machão não machuca. A primeira vez é foda. A segunda é exercício. Na terceira vira moda. Daí em diante já é vício. Cuidado, cuidado. Conserva-se a bunda quando o cu é dado. Não parece que não tem ninguém aí. Nessa data querida, muita felicidade.